Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Neste vídeo aqui nós iremos cobrir o capítulo 3 de Black Myth, mostrando as quests, os segredos, consequentemente todas as quests do jogo e coisas que a gente vai pegar. A gente vai pegar uma magia secreta aqui também e vamos desbloquear a Firelink Shrine do jogo. Pois é, existe uma espécie de hub secreto que só desbloqueia lá no capítulo 3, que é uma espécie de hub, uma Firelink Shrine em paralelo aos Souls, onde vai se concentrar todos os NPCs e você não vai precisar ficar viajando de ponto a ponto, que é muito bom. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal, clique na descrição para você participar aí, né, de concorrer para o show 5 e vamos, vem comigo para o vídeo. Bem, vamos começar aqui com o nosso primeiro segredo, barra quest, e ele se inicia depois de você derrotar aquele chefe que é uma mulher dragão, você sobe lá naquela tartaruga, né, e aí você vai para a outra parte do mapa, que é a costa norte do lago Implacável, beleza? Indo para esta área aí, você provavelmente vai encontrar, mas você seguindo no caminho ali mais à direita, né, mais seguindo o lago que tem ali, inclusive tem um boss que a gente vai falar na próxima quest, mas enfim, subindo ali o caminho todo, né, você vai encontrar ao fundo uma casa, não tem muito mistério, e ali você vai encontrar um NPC sendo atacado por três inimigos, você vai derrotar esses três inimigos aí, vai conversar com esse NPC aí, né, até concluir tudo aí que ele falou, e boa. Bem, feito isso, você vai chegar na Floresta da Felicidade, né, que automaticamente você vai para esse caminho, e da Floresta da Felicidade você vai fazer o seguinte caminho, você vai passar reto ali, onde tem até um NPC, que vai te dar uma outra quest, que a gente vai falar mais pra frente, né, mas você vai seguindo em frente no rastro de chão que vai ter, à esquerda vai ter uma entradinha que pode passar até meio desapercebido, aí você vai virar depois de novo à direita, e você vai seguir um pouquinho em frente. Logo em frente, né, você vai encontrar um laguinho, então desse laguinho você vai seguir ali contornando meio que o lago, né, indo na direção da direita do mapa. Siga o rastro de caminho que tem aí, né, um rastro que mostra um caminho pra você realmente andar com o personagem, e logo mais à frente você vai encontrar novamente aquele NPC, né, que você encontrou e você protegeu ele. Ele vai falar que tá precisando de fogo, e pra isso você vai precisar utilizar a magia que você aprendeu, né, que é de fogo que criou um círculo. Se você veio até aqui, você deve estar falando, Hades, era pra você ter avisado pra eu pegar a magia antes, né, calma, segue um pouquinho em frente aí desse NPC, que você já vai encontrar um santuário ali, se você não encontrou, tá, logo em frente tem um santuário ali, você pode descansar, e aí você vai e troca sua magia ali, tá. Mas feito isso, você vai falar com o seu NPC, vai colocar um círculo, e ele vai ativar ali, né, mais um diálogo. Ele vai entrar no círculo e vai falar com você, tá. O que que pode acontecer? Que no final, pode ser que não apareça ali, não conclua a quest, porque você precisa conversar com ele até ele começar a repetir o diálogo. No vir das dúvidas, vai pra um santuário, descansa, volta e fala com ele de novo, tá. Só pra você não ter que voltar aqui. Feito isso, né, volte lá na Floresta da Felicidade, e aí você vai seguir um caminho um pouco diferente, né. Dessa vez você vai virar um pouquinho à direita, onde você encontra aquele NPC da raposa, né, e aí você vai descer um caminhozinho ali em frente. Ao descer esse caminhozinho, você vai encontrar uma ponte, você vai ignorar essa ponte, né, você vai pro caminho esquerdo da ponte, onde você vai descer mais uma ribanceirazinha aí. Ao descer essa ribanceira, né, você vai encontrar ali um lago, e esse lago aí é onde a gente vai, né, então você vai seguir até o finalzão desse lago, você vai ver que lá no fundo é tipo uma pedra gigante, né, e ali onde vão ter tipo uns três inimigos ali, você vai cair, né, de frente ali daquele inimigo, e você vai passar por um tronco de árvore ali, que vai dar acesso até o outro lado, né, o tronco vai servir como uma espécie de ponte pra você. Feito isso, né, você vai conseguir descer um pouquinho pela esquerda, ali, e você vai chegar ali num santuário. E mais à frente, você vai ativar a boss fight aqui. Lembrando, se você não ativou a boss fight aqui, volta lá, né, no NPC, fala com ele de novo, isso aconteceu comigo, e aí, quando você voltar aqui, a boss fight vai ter ativado, e assim você vai poder lutar com o boss. Esse boss, ele vai te dar aí uma magia, essa magia é bem legal, porque essa magia, ela cancela as outras magias, por um período de tempo você não pode usar magia, transformação nem nada, mas ela aumenta muito o seu ataque. É interessante se você gosta do estilo mais agressivo, e que não gosta de ficar usando magia o tempo todo. É uma opção bacana aí pra testar e pra brincar. Agora vamos liberar Firelink Shrine, vamos liberar o ferreiro, vamos liberar várias coisinhas aqui pra gente fazer. Essa quest é a quest do Shenlong, depois a gente vai encontrar o Shenlong, que maravilhoso, né. Pra isso, a gente vai pro mesmo lugar lá, depois da tartaruga, né, que é a costa norte do lago Implacável. E aí não tem muito segredo, né, você vai seguir ali em direção ao lago, um pouco à direita, você vai encontrar o Shenlong ali, você vai lutar com ele, né. Depois que você derrotar ele, ele vai virar tipo um NPC, né, e ele vai falar com você, pedir umas coisinhas ali pra você. É muito simples isso aqui, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no capítulo 2, lembra daquele NPC lá do capítulo 2, que é tipo uma raposa, logo antes de você enfrentar o boss final do capítulo 2, né, que ele aumenta os seus atributos ali permanentemente. Então, você vai falar com ele, vai ter a opção de conversar, ele vai te dar um item ali, tá. Dando esse item pra você, você volta lá, fala com o Shenlong, e o Shenlong simplesmente vai liberar ali uma nova área pra você poder viajar, que é simplesmente Firelink Shrine, uma hub pro jogo. E aqui vai acabar se concentrando todos os NPCs, o que é muito legal na minha opinião. Então, aquele macaquinho que aumenta os seus frascos, vai estar aqui, o NPC ali, né, que a raposa, por exemplo, vai estar aqui, e você vai encontrar aqui também, o ferreiro do jogo, que inclusive você pode lutar contra ele, tá, se você quiser. Ele vai te dar a opção de upgrade nas armaduras, né, você pode testar. Eu não cheguei a derrotar ele ainda, ele é um pouquinho forte, mas eu vou upar um pouquinho pra voltar aqui nele, e ele vai dar recompensa também, mas é um boss ali, que você pode derrotar, que é o Tigre Yin, você consegue derrotar ele aí, né, na hub também. E, só pra terminar na hub, você pode dar alguns ingredientes ali, pro Shenlong, que ele vai plantar pra você, você vai conseguir coletar alguns itens, depois que você voltar aqui, cara. Então, bem legal, todos os NPCs vão começar a vir pra cá, o que é muito legal, você já liberou a hub do jogo. Bem, agora vamos lá, voltando na Floresta da Felicidade, né, logo ali em frente, você vai encontrar um NPC, que tá no chão, você vai falar com ele, né, ele vai te dar a formazinha da raposa, né, isso aqui é parte de uma quest. Toda vez que você entrar no menu, você consegue utilizar o item que ele te deu, você vai se transformar numa raposa, mas se você for atacado pelos inimigos, né, você vai se destransformar, aí você tem que ficar com os inimigos longe de você, aí você vai lá e abre o menu novamente, né. Mas, beleza, feito isso, né, quando você já tiver a forma de raposa, mais pra frente do jogo, você vai liberar a entrada do templo, aí você vai pra essa entrada do templo, e você vai seguir esse caminho aí que eu vou mostrar pra vocês, é um caminho um pouco longo, né, mas você vai aí passar pelos inimigos, né, vai passar pela primeira parte, né, que é tipo uma mini construção, você vai sair dela, vai ter aquelas duas escadarias, ignorar a construção, indo pelo caminho da esquerda, depois você vai virar a esquerda de novo, onde você vai descer uma escada, e mais em frente vai ter novamente uma construção ali, com uma outra escada pra você subir lá, já dentro dessa construção, né, dentro dessa construção então, você vai subir tudo, e aí você vai ter uma saidinha, né, pra uma varanda ali, onde tem os inimigos, né, e depois você vai saindo dessa varanda logo em frente, vai ter uma escada, né, com dois inimigos ali, né, pra querendo enfrentar você, né, você derrota esses dois inimigos, e aí você vai se transformar na raposa, antes de entrar na sala, feito isso, quando você entrar na sala, você vai ativar a boss fight, aí, né, e aí sim você vai lutar na forma normal, né, o único ruim é que não tem um ponto muito próximo aqui, de fast travel, de descanso, então você tem que andar esse caminho todo de novo, mas, depois se você morrer aqui, você pode ir normal, não precisa se transformar em raposa toda vez não, é só a primeira vez que você precisa fazer isso, feito isso, você vai ganhar o item, você vai ganhar também a transformação aí, o espírito deste boss em questão, depois você volta lá pra floresta da felicidade, e fala com o NPC da raposa, que ela vai te dar ali um item, que vai aumentar a duração das suas transformações, bem, e a última questão de quest mesmo, né, nós temos aqui, logo no começo do jogo, mas ela requer que você avance um pouco pra continuar, né, você vai lá pro reino do pagode budista, é maravilhoso esse nome, né, no reino do pagode budista, né, temos ali o segundo andar, e é o pagode superior, logo ali do lado do pagode superior, né, vai ter um buraco pra você cair, e vai ter um boss que você pode enfrentar, esse boss aqui, ele vai liberar as portas que estão bloqueadas nesse lugar aqui, então todas as portas agora que estavam com o selo roxo serão destravadas, inclusive a segunda porta ali de quando você começa no mapa, ali é do lado da sua cela, logo no começo tem um NPC naquela porta ali, ele vai liberar, e você vai poder falar com aquele NPC, e aí você vai simplesmente progredir no jogo, pois é, progrede no jogo, né, enfrenta o chefe ali na frente, você tem que enfrentar e tal, não tem problema se você já progrediu e tá vindo aqui agora também de boa, mas você precisa simplesmente progredir, né, progredindo no jogo, você vai chegar no momento que você vai ativar o tempo ali da estrada da longevidade, e aí desse tempo você vai voltar um pouquinho, né, indo em contorno ali pela esquerda um pouco, né, tem alguns inimigos ali, né, e mais em frente você vai ver que tem até um baú próximo de uma árvore, e significa que você tá no caminho correto, e seguindo mais em frente, né, perto de uma estátua ali de Buda, vai ter uma estátua caída no chão, onde você vai poder absorver aí com o seu porongo, né, e ela vai sumir, tá, e aí você fez isso, né, você absorveu a estátua, você vai seguir em frente, onde você vai enfrentar o bós que fica antes ali do santuário, né, aquele bós que parece uma cabeça de flor, sei lá, meio esquisitão, né, e feito isso, né, você volta lá no pagode budista, né, pra falar com aquele NPC novamente, que aí, você vai ter concluído a quest dele, ele vai te dar uma ponta de lança, pra você craftar, uma espécie de lança, barra bastão aí, que você consegue no game, né, então, essa daí é a última quest secreta, né, deste terceiro capítulo, E bem, pra finalizar, vamos encontrar o dragão desta área aqui, tá, mas, a gente precisa falar uma coisa, pra você conseguir encontrar o dragão desta área, diferente do capítulo 1 e 2, que você precisava ter encontrado uma cachoeira e tal, aqui, a gente vai precisar ter derrotado os dois dragões do capítulo 1 e do capítulo 2, então, se você não sabe onde encontrar esses dragões, volta lá no meu vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, né, que eu mostro os segredos dos capítulos, e mostro onde encontrar esses dragões, tá, inclusive, se você ainda não derrotou o dragão do capítulo 2, saiba que o golpe de choque, ele fica batendo no chão, você pode evitar subindo numa pedra, tá, e eu descobri isso aí, depois de sofrer tanto, que maravilha, né, feito isso, a gente vai viajar pra Ilha Tartaruga, Ilha da Tartaruga, que é onde a gente enfrenta o bosque, aquela mulher lá, com formato de dragão, né, dentro desta ilha aqui, né, você vai seguir o caminho da Arena do Chefe, um pouquinho mais à direita, ali, né, logo em frente, você descendo, você vai começar a ouvir um diálogo, né, e lá no finalzinho, você vai localizar, você vai ver um dragão pescando, é maravilhoso alguns conceitos desse jogo, né, só que, não vai durar muito tempo, porque a espada dele, né, é a varinha de pescar, ela vai virar uma espada, e aí você vai enfrentar o dragão ciano, que tem um baita de um visual, né, mano, em frente a esse boss, eu não derrotei ele ainda, né, mas, né, é um boss secreto aí, vale a pena, mas ele não é tão difícil não, eu tô quase derrotando ele, e, mas, queria dizer isso aí, o vídeo, espero que vocês tenham gostado, grande beijo, grande abraço, em breve, capítulo 4 aqui também, um beijo no popô, e tchau, tchau.